Mas os dois aí de Nissan Z350 contra 370, ambos biturbo, vem Diego Iga na frente, Barion atrás e começa a semifinal. Dieguinho vem numa linha bem bonita, Barion vem bem agressivo, saindo até um pouco ali da Zebra, o Iga consegue, o Barion alinhou, parece que o Barion está com problemas técnicos, eu não sei se a terceira não entrou, mas infelizmente a gente vê aí o Barion com problemas técnicos, o Iga vai aí até o final da pista, vamos esperar aí para ver o que aconteceu, infelizmente isso prejudica muito a batalha do João Barion, que pena ter acontecido isso, ia ser lindo de assistir os dois, temos aí um replay, isso aí é o começo da volta, mas... Tudo dando certo ainda, e daqui a pouco... É justamente agora, nessa próxima curva aqui para a esquerda, que acho que é justamente o ponto que os pilotos engatam terceira para seguir nessa... Olha lá, o Barion alinhou, ele até tentou na próxima curva sair, mas o carro não correspondeu, vamos para a segunda, vem o Diego Iga, atrás o Barion na frente, o Barion conseguiu arrumar o carro dele, o Diego vem muito, muito perto, vem colado, o Barion alinhou de novo, o Barion alinhou de novo, infelizmente fica por aqui a participação do Barion nessa etapa, o carro dele realmente teve problemas, morreu, ele volta agora nitidamente chateado para os box, enquanto o Diego Iga atravessa aí a pista inteira de lado e se classifica para a final. Liberados. E lá vem eles, Bruninha vem cortando tudo, lança, vem certinho no traçado agora no começo, o Eric vem bem perto dela, o Eric foi bom ali, quase que entrou numa situação de risco de rodar, mas conseguiu salvar, perdeu um pouquinho ali da proximidade da Bruninha nessa quarta curva aqui do circuito, vem a Bruninha certinho agora na penúltima curva, entra para alinhar na reta e o Eric quase que deu uma linhadinha ali, a Bruninha termina bonito e lá vem Bruninha genuínea aí na cola do Eric Metzzi, como eu estava dizendo, uma das características do Eric é a constância, um cara que está sempre andando redondo e infelizmente a Bruninha deu uma linhada, isso vai prejudicar a batalha dela, infelizmente Bruninha, mas vamos lá, ainda não acabou, o Eric vem agora para a final, para a reta final, a Bruninha até que chega bem perto dele.